O Supremo Tribunal Federal atende mais um apelo do governador Romeu Zema e prorroga pela terceira vez o prazo para Minas Gerais renegociar a dívida de 165 bilhões de reais com a União de Brasília. O repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, qual foi a nova data estipulada pelo STF, hein? Bom dia pra você. Bom dia também pra você, Aline. Bom dia, Ustaque. Bom dia também pra todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, agora o prazo final é o dia 1º de agosto, mas lembrando que essa decisão do ministro Edson Fachin, que é o plantonista desse momento aqui do Supremo Tribunal Federal, ela é uma decisão multifatorial, né? Leva em conta a situação do Estado, essa discussão a respeito de um novo plano de renegociação das dívidas dos Estados e também o próprio recesso que acontece no judiciário. Porque o ministro Edson Fachin, ele não é o ministro responsável por esse caso envolvendo Minas Gerais. Ele é apenas o ministro que tá ali assumindo as funções de plantonista. A decisão mesmo, o responsável mesmo por esse julgamento, é o ministro Cássio Nunes Marques, que terá uma decisão levada a plenário no dia 28 de agosto, ou seja, quando terminar esse recesso. Então o ministro Edson Fachin entendeu que essa decisão deve ser tomada por todos os ministros ali do Supremo Tribunal Federal, atendeu também os apelos feitos pelo governo do governador Romeu Zema e então, portanto, prorrogou esse prazo. E isso é muito importante porque Minas Gerais tava em vias de ficar sem esse acordo, sem essa prorrogação desse prazo. Teria, portanto, que ou arcar com o pagamento integral da dívida ou dar seguimento a esse processo de adesão ao RRF, que é o Regime de Recuperação Fiscal, que inclusive chegou a ser votado aí em primeiro turno na Assembleia de Minas Gerais. Mas, segundo essa decisão do Fachin, ele pontua que o intervalo de tempo pro julgamento do mérito da liminar, que adiou o prazo pro dia 20 de julho, ou seja, foi esse último julgamento, ele pode parecer excessivo, né? Mas a urgência do pedido feito pelo governo de Minas durante o recesso tribunal era, portanto, razoável, mesmo que apenas em partes. Então, portanto, é um adiamento curtinho, mas é porque leva em consideração já que são três adiamentos que o governo de Minas pediu e que, portanto, agora essa decisão vai caber ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que corre em paralelo a essa situação aquele projeto de lei que foi proposto pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que renegocia a dívida dos estados com taxas de juros mais aceitáveis, né? Segundo os governadores que participaram dessa negociação. Então, enquanto esse projeto corre em paralelo no Senado, a expectativa do governo de Minas é poder suportar esse prazo, né? Poder esperar esse prazo pra poder aderir a esse novo programa e, portanto, não precisar fazer esse regime, essa adesão ao regime de recuperação fiscal. Como eu disse, é a terceira prorrogação de prazo. Dessa vez, ao que tudo indica, parece ser a última porque essa decisão será levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 28 de agosto e, claro, atendendo aos pedidos do governo de Minas e deixando, pelo menos, membros da equipe econômica do governo mineiro muito aliviados com essa decisão.